Ai, seu Rauzito, que bom que o senhor tá em casa. Agora é descansar pra ficar bom logo, né? Ai, seu Rauzito! É, Shirley, eu me esqueci que eu já não tenho mais energia pra isso. Ah, tem sim, seu Rauzito. O senhor é muito novo ainda. Agora não pode ficar pulando de palco, né, seu Rauzito? Bom dia, bom dia, licença. Bom dia, você é a... Simone. Ah, Simone, olha, fisioterapeuta. Eu sou a Shirley, a diretora da casa. Ah, que bonitinha. Ah, obrigada, é um prazer. Eu vim atender o senhor. O senhor tá no céu, me chama de Rauzito. É, ele não gosta que chame de senhor, é. Gosta que chame de Rauzito. Olha, daqui a pouco eu te levo pra conhecer a casa e os moradores, tá? Ah, tá bom. O Leleco eu já conhecia, né? Ele é muito divertido. Ah, já? Você conhece o Leleco da onde? Olha, eu conheci porque teve uma vez... Ah! Oi, seu Rauzito! Oi, oi. Oi, Lourdes. Shirley, perpétua, quer falar com você lá no jardim. Mas é urgente? Ela disse que é bastante urgente. Vamos! Ah, eu vou. Fique à vontade, tá? Já volto, seu Rauzito. Vamos, dona Rauzinha. Seu Rauzito. É. Então, me conta, onde é que tá doendo? Ai, aqui. Ah, deixa eu ver. Ai. Pronto, deixa eu olhar aqui. Oh, meu Deus. Ah! O que foi, dona Perpétua? Aconteceu alguma coisa? Ai, cheguei. Abre teu olho. Eu não gosto de fofoca. Mas estão querendo roubar seu namorado. Que história é essa, dona Perpétua? Você sabe a Simone? Que ela fez o terapeuta? Que veio consertar seu Rauzito? Sei, o que tem ela? Ela é ex do Leleco. Não, dona Perpétua. A senhora deve estar se confundindo. O quê? Você não viu o climão que ficou entre eles quando eles se encontraram? Leleco até saiu de filhinho. Ah, dona Perpétua. Só a senhora, né? Olha aqui. Vocês têm que parar de achar que eu não bato bem na cabeça, viu? E me dá licença. Dá licença? A senhora vai pra onde? Eu vou me arrumar pra ir pro show de rock com o Rauzito. O show de rock foi ontem, dona Perpétua. Ontem? É, por isso que deu essa confusão toda. Porque o seu Rauzito pulou do palco. Nossa, tadinho. É, pulou pelado. Pelado? Pelado. Ah, e a louca da casa sou eu. É. O quê? Não, não. Chile. Não, desculpa. Hum. Ai, Leleco! Não se assusta, não se assusta. Ô, Chile, eu tô precisando falar uma coisa com você. Se for uma coisa urgente, fala logo que você não falou, tem muita coisa pra fazer. Não, eu queria falar sobre essa moça aí que chegou, a Simone. A Simone? É. O que que tem Simone? Tem alguma coisa pra falar? Ela falou alguma coisa? Ela falou alguma coisa de mim? Não, ela não falou. Você tem alguma coisa pra me falar? Não, porque se ela falou alguma coisa de mim, é só pra dizer você que se ela falou. Se ela não falou, não tem problema. Agora, se ela falou, é só pra dizer que é mentira, tá? Ué, você quer me falar alguma coisa, Leleco? Não, eu não tenho nada pra te falar, não. Não, se você quer falar, fala agora, eu quero se falar assim, Leleco. Não, eu não quero falar nada. Eu, na verdade, eu tenho que conversar mesmo com o seu Alair. Ah, seu Alair não tá aqui. Seu Alair tá na casa da dona Clotilde. Tá, eu vou falar até com a dona Perpétua, que eu tenho outro assunto com ela. A dona Perpétua nem tá aqui, Leleco. Eu vou dar comida pro gato, então. A gente não tem gato, Leleco. Eu tô pressionado, meu Deus do céu. Eu quero alimentar os animais. Fala alguma coisa, não pode, não precisa ouvir o coração. Meu Deus, eu tenho... Eu tenho isso aí. Com licença. Eu vou fazer cocô, tá certo? Eu vou fazer cocô. Eu tô apertando o treinador sobre isso agora. Ah, eu tô pressionado. Pra que lado eu saio de direção? Pra que lado? Pra minha direita. Pra minha direita.